O Espetacular Homem-Aranha O Re início desse título aqui no Brasil Mas porque ela vai trazer uma comemoração dos 60 anos do personagem Com a Amazing Fantasy número 1000 Que foi publicada em outubro de 2022 Foi legal, foi super rápido Acho que é outubro, você volta dois meses Referente a agosto, que chegou nos Estados Unidos Normalmente esse mês de capa é o mês de recolha lá nos Estados Unidos Mas enfim, a revista é de agosto Em novembro ela já tinha chegado no Brasil A única coisa que realmente poderia estar numa edição especial Espetacular Homem-Aranha, edição especial 60 anos do personagem Como a gente teve com várias revistas da DC Que até eu já falei aqui Teve Documento, Flash, Superman Teve várias do Batman Porque ele tem toda a sua família, enfim Essa é a primeira crítica que eu tenho à revista Mas antes de chegar para as outras críticas Eu queria falar um pouco do Homem-Aranha Tipo, ele é um personagem que dispensa apresentação Obviamente, todo mundo conhece Quem que ele é Principalmente, acho que depois dos filmes Do Tobey Maguire lá no início dos anos 2000 Claro que teve as animações Teve a animação dos anos 90 Teve a animação dos anos 60 É uma das maiores marcas que a editora Marvel tem A gente pensa na editora Marvel Logo vai lembrar do Homem-Aranha Os Vingadores, eles eram um grupo quase de terceiro escalão Se comparado com o Homem-Aranha E até os X-Men durante muito tempo Durante muitos anos Antes desse universo cinemático que a gente tem atualmente Então, eu nunca fiz um vídeo para falar Ah, o Homem-Aranha foi criado em 1962 Pelo Stan Lee E pelo Steve Ditko E teve influência do Jack Kirby Mas teve umas brigas Bem, isso aí vocês viram em vários lugares Isso é quase conhecimento padrão De quem acompanha esse tipo de história Então, não tem motivo Como vários outros personagens Acabam não fazendo essa apresentação Mas, nesse caso específico É interessante Falar um pouco Sobre esse princípio Nos anos 60 Os quadrinhos de super-heróis Eles tiveram uma revolução Desde 1956 Que a gente tem o Flash O início da Era de Prata Criação do Barry Allen E essa nova Os novos quadrinhos voltados para a ciência Com uma explicação científica Apesar de pseudo-científica Maior do que os personagens Que eram criados antes Nos anos 30, 40 e 50 Mas foi em 1962 Com a criação do Homem-Aranha Esse início do universo Marvel Que a gente vê Essa grande demarcação De modificação A gente tem todo esse processo Com Flash, heróis Da DC E aí o Homem-Aranha Chega chutando bundas Ou tendo as bundas chutadas Nos anos 60 Justamente esse é o ponto Ele é um personagem Que todo mundo já disse Ele é um personagem mais humano Ele é um garoto A gente não tem mais adultos O Homem-Aranha O Peter Parker É um cara que está na escola Sofre bullying Mora com os tios Porque ele é órfão Os pais Os tios são pobres Ele precisa trabalhar Não tem dinheiro E todo esse Esse background do personagem Vai ser super importante Para no fim Ele fazer sucesso Apesar de Todas as teorias indo contra Como assim um cara Tão destruído Tão azarado Ele vai ser O novo O novo personagem de sucesso Dos quadrinhos Ou de uma história Foi justamente por isso Que aconteceu E a gente tem Todo o universo Marvel Com essa questão Da humanização Dos personagens Que depois vai atingir O resto dos quadrinhos Essa aproximação Entre o fantástico E o real Entre o fantástico No sentido das maravilhas Que acontecem De superpoderes Com os problemas do dia a dia Os percalços Os tropeços Que a gente dá Aproximando mais Esses personagens Da gente E a Almeida É um papel fundamental Nisso Aí depois Passa 60 anos A gente tem Essa edição Comemorativa Como eu disse Que foi lançada Lá em agosto Agosto barra Outubro de 2022 Nessa edição brasileira Além dessas Dessas duas Dessa Dessa revista A Amazing Fantasy Número 1000 Que vai reunir Na verdade Uma antologia Com vários Autores convidados Anthony Falck Michael Shaw Ray Ball O Roy O Dan Slott Volta O Giuseppe Camuncoli Kurt Busiek Jonathan Hickman Neil Gaiman Steve McNevin Putz tem Oliver Coipel Vários Vários artistas Consagrados Nos quadrinhos Que vão dar A sua interpretação Do personagem Como é padrão Nessas edições Comemorativas Mas além delas E eu já falo Sobre algumas delas Não vou falar Sobre todas Obviamente Mas vou ressaltar Algumas que me chamaram Mais atenção A gente tem A Amazing Fantasy Número 15 E a espetacular Spider-Man Número 1 Ambas Escritas Feitas Lá nos anos 60 Foi a criação Do personagem Mas que aqui Tem uma segunda Crítica minha Porque ao invés De pegar Primeiro Já pegando Essas duas edições Eu entendo Porque é uma Questão comemorativa A gente pega A última edição Onde o personagem Foi criado A Amazing Fantasy Número 15 E essa revista Que era para ter sido Cancelada Ela fez tanto sucesso Que o Homem-Aranha É uma revista própria A gente tem A história Como a gente conhece hoje Ao invés de pegar Escolher essas histórias Para essa Antologia Ok Perfeito É uma comemoração Mesmo que já tenha sido Publicada várias e várias vezes E que encareça O produto final Mas Por que não pegar Elas originais mesmo E aí Essa é a segunda crítica Aqui a gente tem Uma recolorização De 2012 Que é uma recolorização Digital Que não funciona Para o desenho Dos anos 60 A gente tem Toda uma estética Perdida Nessas Nessas páginas Que não faz Olha só Aqui A capa Por exemplo Da revista Que é a capa original Depois quando a gente entra Para ver todos esses Esses reflexos Essas sombras Nessas degradês De cor Que não combina Com o próprio desenho Se a gente quer Fazer uma referência Original Que traga O original Ao invés dessa Recolorização Então Acho que foi uma bola fora Ter colocado É interessante Faz parte Mas é uma bola fora Ter pego Justamente uma versão Que para mim Nem era para ter existido Para que recolorizar Uma revista Que já era colorida Ela não traz nada De novo Para uma Para a nova geração Não vai impactar Ai não Não vou ler Porque a colorização Ela é manual E não é digital Como a gente Como eu estou acostumado Atualmente Enfim E a gente parte Para a Amazing Fantasy Número 1000 E todas as suas histórias Foram oito histórias Que foram publicadas Aqui nessa revista Com várias equipes criativas E que elas Se destacam Acho que todas elas Têm um destaque Maior do que O padrão Dessas edições comemorativas Porque Ela não vai querer Recontar a origem Ou contar historinhas Bobas Que normalmente Os autores fazem Só para Comprir tabela Acho que todas elas Têm o seu A sua Ela consegue explorar O personagem Em facetas interessantes A primeira Por exemplo Nem ia falar dela Mas é do Antony Falk Com Michael Shaw Ela é Simplesinha Simplesmente De um cara Um ladrão Que aproveita Todos os grandes eventos Da Marvel Onde os heróis Estão lutando Contra gigantes Lutando contra Thanos Tentando salvar o mundo Ele aproveita Para tentar roubar Fazer o seu pé de meia Pelos próximos anos Até o próximo Mega evento Da Marvel Só que ele sempre É preso pelo Homem-Aranha Poxa Homem-Aranha Vai lutar contra o Thanos Vai lutar contra Esse gigante De cabeça de balde Que está atacando Nova York Não vem me encher o saco Eu só quero roubar Não sei Algumas peças Algum banco Que não é para ninguém Vim Por que você está vindo Atrás de mim E é O Homem-Aranha Ele tem Todo um Uma Uma conversa E tal Ele vai Ele luta Contra Contra o vilão Mas no fim Ele até fala Cara Todo mundo importa Mesmo você E é interessante Ele consegue explorar O personagem do Peter Parker Do Homem-Aranha De uma forma Bem Bem interessante Mesmo sendo O Homem-Aranha Capturando Um bandido E deixando ele Pendurado Numa teia A história A história seguinte A do Dan Slott Sei que muita gente Não gosta Do Dan Slott Mas eu acho Que ele tem Uma Importância muito grande Para o personagem Tanto por ele ter ficado Muito tempo Escrevendo suas histórias Como A forma Que ele Sabe Explorar A cronologia Do Homem-Aranha Ok Ele tem Algumas decisões Controversas Ele não se segura Na sua Na sua Ânsia Ele sempre Está querendo contar O que ele vai contar Depois Antes de Chegar nisso Então a gente tem Vários spoilers Mas ele sabe Quem é o Peter E ele gosta De trabalhar com ele E aí ele traz Uma história Esse aqui Quem fez os desenhos Foi o Jim Chong Com J. Davis Ramos Nas cores E mostra o Homem-Aranha O Peter Parker Com 60 anos de idade 60 não Há 60 anos Ele está como Homem-Aranha Então ele deve estar Com 75 Ele enfrentando Vilões Primeiro ele enfrenta Acho que um neto Do abutre E depois ele vai enfrentar Um bandido qualquer E ele acaba sendo Aliado E a gente tem uma Uma história Muito legal Eu sabe Eu achei bem Bem bonita A interação Tudo que está acontecendo Como Nova York Ela tem uma relação Muito próxima Com o Homem-Aranha É uma história Muito humana Do Peter Parker Faz referência A todos os 60 anos Dele vestindo o uniforme Mas Coloca ele além Coloca ele Talvez No seu final de carreira Gostei Gostei É bem São interessantes Mas A última Que me chamou Mais atenção Tem uma Do Aranha Verso Com Jonathan Hickman Obviamente O Aranha Encontra vários Aranhas De realidades paralelas Mas acho que É a que eu mais gostei Até por gostar Do autor Ah e tem também Uma do Mike Paciulo Que é um autor Na verdade Ele trabalhou Na Na área do marketing Da Marvel Durante Os últimos 40 anos E que morreu Em 2022 Ele tinha escrito Um roteiro De uma minissérie Nunca foi Foi à frente Mas Dessa vez O Todd Now Que fez os desenhos De uma parte Da minissérie Mostrando um outro herói Que o O Coes tinha criado Mas o principal Que eu queria mostrar Essa com grandes poderes É do Neil Gaiman Com o Steve McNevin Nas ilustrações E o Richard XIX Ajuda nas cores Junto com o McNevin E é uma história Muito Neil Gaiman Porque vai mostrar O Neil Gaiman mesmo É biográfica Como ele teve O primeiro contato Com os super heróis Estadunidenses Através das Das revistas A Poe E depois a One Como o Homem-Aranha Era publicado Na Inglaterra Em branco e preto Nessas revistas Nessa Poe E nessa One Vinha junto Umas Uns brindes Como uma pistola De soltateia Feita de papelão E É Divertido É interessante Que o Neil Gaiman Se coloca na história Para se mostrar Para mostrar como A figura do Homem-Aranha Ela foi importante Para a sua formação O Neil Gaiman Ele acaba escrevendo Uma história Do Homem-Aranha Que é o 1602 E depois Ele até Fala aqui Que ele não colocou O Homem-Aranha Com superpoderes Em 1602 Porque não tinha edifícios Então não faria muito sentido Mas Mostra como O Neil Gaiman Que não é conhecido Por super heróis Ele fez Alguns super heróis Mas ele é principalmente Um autor de livros Um autor Que criou Sandman E outros personagens Nessa pegada Mais Adulta Talvez filosófica E não super heróica Mas ainda assim O Homem-Aranha E personagens super heróicos São muito importantes Para a formação dele E essa É uma das histórias Mais interessantes Desse volume Enfim A edição número 1000 Do espetacular Homem-Aranha Que aqui foi a 44 Ela traz Várias interpretações Do personagem Que são Se diferenciam De edições comemorativas Comuns E acho que vale Bastante a pena Dá para encontrar Em preços promocionais A revista saiu Com preço de capa De 26,90 Se fosse esse ano De 2023 Ia sair por 36, provavelmente Mas dá para encontrar Até por menos de 20 Se você procurar Numa Amazon Ou até em alguma promoção Da Panini E outros sites Então Vão atrás Ela É uma edição Única Dá para ler Não precisa de Conhecer Acompanhar Nada Basta saber Quem é Homem-Aranha E mesmo Para isso Você tem As edições Originais Do personagem No final Da revista Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Me sigam no Instagram No arroba O preço do gado A gente fala sobre filmes e séries Tem também o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal A trazer sempre Coisas novas E tem o Fortaleza Quântica O podcast Onde eu e o Rafael Do Multiverso 38 A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz listas Entrevistas Então procura no Spotify Or qualquer outro agregador de áudio E é isso A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E ambosсят A todos nós A gente se vê no próximo episódio E aí Obrigado.